E quando roupa estrelada, aqui a caxaleira já quase clara no dia Eu pingo e areio, ele chaleta e marinha, e quando eu lançar a cura vai bater de poeirada Rasgue-me! Olha o chicote, chicote Rodrigo Silva, o bimini Fui criado na campanha, rancho de barriga, assim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado, dormindo pelos galpão Perto de um povo de chão, com os cabelos fumoçados E quando roupa estrelada, aqui a caxaleira já quase clara no dia Eu pingo e areio, ele chaleta e marinha